E olha, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei orçamentária para 2024 e prevê despesas de 5,5 trilhões de reais. A maior parte é para o refinanciamento da dívida pública. O texto mantém a meta de déficit fiscal zero, conforme propôs, inclusive, a equipe econômica do presidente Lula. A matéria agora vai para a sanção presidencial e quem vai falar com a gente desse assunto é o economista Rodrigo Simões, que já está conectado por aqui. Você me ouve bem, Rodrigo? Bem-vindo. Olá, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Ouço perfeitamente. Quero parabenizar e dar um bom dia para você, para a Júlia, o Felipe, o Kobayashi e toda a nossa audiência. Muito bem. Rodrigo, antes da gente começar falando dessa questão orçamentária, eu dei uma olhada numa notícia que fala que o poder de compra do brasileiro aumentou nesse final do ano. É verdade? Olha, em partes. Eu estive acompanhando aqui os últimos dados, principalmente algumas pesquisas prévias do CNC. O que diz? Que esse Natal, as vendas desse Natal, por exemplo, será melhor do que o Natal de 2022, mas ainda não atingiu os níveis pré-pandemia. Então, acredito que a gente vai ter dados melhores, tanto de faturamento quanto de volume medido pelo IBGE, no final de janeiro, em relação às vendas de dezembro. Mas, conversando aqui, eu que tenho muitos conhecidos e também trabalhei no ramo do varejo, o pessoal falou que foi um Natal bom, as vendas foram boas nessa semana aqui que antecedeu o Natal. Outros colegas que são donos aí de pequenas indústrias para a média disseram que foi bom, mas também o estoque também calhou um pouquinho, mas no geral, Paulo, no geral, as vendas desse Natal foram melhores do que a de 2022. Não melhor do pré-pandemia, mas foram melhores do que a do ano passado. Notícia boa, né, Rodrigo? Ficamos felizes com ela. O PP, você já comprou tudo do Natal. Então, o poder de compra está lá em cima, né, meu amigo? É, eu me dividei, né? Ah, até parece. Para poder comprar. O PP segue sempre aquela máxima qual que é? A máxima que, inclusive, o professor concorda comigo, né? Que país em desenvolvimento tem que ter crescimento econômico e redução da desigualdade social. A questão do déficit zero tem que ficar em segundo plano, né? E, professor, você bem mesmo... Já falei com você em outras ocasiões, né? E a gente concorda no seguinte sentido. Falta um projeto econômico para o Brasil, né? Não existe um projeto de desenvolvimento econômico para o Brasil. Você vê, por exemplo, o governo... Sai governo, entra governo. É a mesma política econômica. É a mesma política econômica. É o pobrismo colocar o pobre no orçamento. Bolsonaro, auxílio Brasil. Lula, Bolsa Família. É a busca pelo superávit primário. E a questão da guerra cultural ou do identitarismo, a esquerda e a direita. Ou seja, não temos projeto para o Brasil. Então, a minha pergunta fala no seguinte sentido. Você acha, por exemplo, que o Brasil deve realmente buscar esse déficit zero? Ou tem outras preocupações e outras necessidades muito mais importantes que o Brasil deveria focar? Felipe, eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse déficit zero, ele pode até ser importante, mas tem outras frentes. E uma frente que é principal é a frente de você ter uma melhor alocação do recurso público via orçamento. Então, quando você olha os dados do orçamento que foram aprovados, você está certo. Tudo bem, os países se endividam e esse não é o problema. Se endividam porque faz investimento público, tem a seguridade social, saúde, educação. Isso é uma coisa, a gente deixa de lado. Do outro lado, é realmente essa agenda, essa agenda de nação. Se você pegar, nós estivemos conversando aqui, se a gente pegar dos últimos 20 anos, 30 anos, qual governo, de fato, veio até a televisão, veio até o rádio e falou assim, olha, nós vamos construir um projeto de nação. Daqui 30 anos, nós queremos que o salário médio do trabalhador saia de tanto para tanto. Isso a gente não vê. Mas se você pegar nos últimos 30 anos, a renda média do brasileiro, se você pegar o PIB per capita, que hoje é 12 mil dólares por ano, se manteve. Ele não passa disso, sabe? É um quinto da produtividade do trabalhador americano, sabe? E quando você compara, até mesmo ontem, eu vi uma notícia de um nosso representante político, não vou falar aqui o nome, e ele comemorando, né? Ele falando assim, olha, o Brasil, ele está crescendo, ele está avançando, tudo e tal. Hoje nós somos a nona maior economia do mundo. Não faz diferença, tá? Não faz diferença se a nona maior economia do mundo, se a renda média do trabalhador é baixa. Sim. Rodrigo, deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio agora. Agora, são 10 horas e 35 minutos, para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, a gente está batendo um papo com o Rodrigo Simões, ele que é economista, falando um pouco das perspectivas econômicas para 2024, e ele estava falando que ele ouviu um político dizer que o Brasil é o nono, a nona maior economia do mundo, e que no final das contas, o que muda para o brasileiro. Não é isso, Rodrigo? É isso, Paulo. Não muda muita coisa, porque você pode pegar uma economia muito grande, como a da Índia, mas quando você pega o PIB lá da Índia e divide pelo número da população, a renda per capita é muito baixa. Então você pega, por exemplo, saiu agora essa semana a lista das 20 maiores economias aí do mundo. A Suíça, a Suíça está em vigésima posição e o Brasil está em nono, olha só. Se você pegar o PIB e dividir pela população, é como se cada brasileiro tivesse ganhado 12 mil dólares, só que o Brasil está em nono. A Suíça está em vigésimo. Se você pega o PIB da Suíça e divide pelo número da população dos suíços, está em 90 mil dólares por ano. Se você pega o primeiro colocado, que é os Estados Unidos, com o maior PIB do mundo, e divide pela população americana, está em 70 mil dólares. Então, assim, não faz diferença. O que faz a diferença, gente, é a renda média do trabalhador. O que faz a diferença é a gente ter ganhos através da produtividade. E conforme o Felipe bem mencionou aqui, como a gente não tem um plano de nação, de desenvolvimento, de realmente falar assim, olha, em 30 anos nós vamos tirar esse país desse patamar para este. Isso não tem. Você fica sempre com aquelas ações de curto prazo, sempre pensando ali na próxima eleição. Vamos garantir aqui, vamos fazer o mínimo possível para a gente poder continuar se mantendo no poder ou vencer a eleição. É muito difícil, não é fácil. Explicar o Brasil é muito complicado. Eu, principalmente, que estou dentro da academia, dentro da academia, e quando eu pego os alunos, que ele vem do ensino médio, eles vêm com uma mentalidade que, se eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Sabe? Eles vêm com a mentalidade achando que o governo tem uma grande máquina de imprimir dinheiro e que basta eles fazerem o que quiser que está resolvido. E não é assim. Você faz uma ação de um lado com imposto, é porque alguém pagou imposto do outro lado. Não tem imagem. Claro. Deixa eu trazer para a conversa a Ju. Chega mais, Ju. Ah, maravilhoso. Maravilhoso o que o professor falou. Esse aluno do ensino médio, ele foi realmente doutrinado, né, professor? Então, assim, vem que o governo tem que resolver tudo, o governo é um grande pai, como se não houvesse limite, né, para o dinheiro. E aí é difícil reverter lá na frente, né, esse pensamento que está na veia do brasileiro. Mas na linha daquilo que o senhor falou, sobre não importa por simplesmente fazer crescer o orçamento, na linha de dividir pelo número de habitantes, a gente poderia chegar a um pensamento maltusiano, no sentido de que o crescimento da população, por si só, seria negativo. Eu queria que o senhor falasse o porquê que não é assim que a gente deve pensar, porque eu vejo muitas pessoas defendendo, né, o argumento de que o problema do Brasil é que a sua população continua a crescer, né? Queria que o senhor mostrasse o porquê que não é assim que a gente deve pensar. Exato. Júlia, muito bem colocado. E como é que funciona, tá? Como é que, dentro da área econômica, como é que a gente pode explicar isso? Uma população, ela se desenvolve através da saúde, da educação e da qualidade da mão de obra. São esses três pontos fundamentais. Se a gente falar em educação, pega aqui, eu tô com os dados aqui do orçamento aqui de 2023, de 100% do orçamento de 2023, 3% foi pra educação. Como é que você vai transformar um país onde, de cada 100 reais, 3 reais você destinou educação? E de cada 100 reais, você destinou 45 reais pra pagar dívida. Então, você vê que realmente essa conta não fecha. Outro dado que a população precisa pra um país desenvolver saúde. O Ministério da Saúde ficou com 4%, ou seja, de cada 100 reais, 4 reais foi pra saúde. Olha só, tá bem próximo ali. E, por fim, você tem aqui a questão de auxílio, né? Auxílio às rendas, auxílios sociais e tal. Vem na frente, o que você gasta com isso, vem na frente da renda, né? Do Bolsa Família, dos auxílios e vem na frente da saúde. Então, quando você vai ver essa alocação de recursos, que dentro da disciplina de orçamento, você tem uma regra pra você poder ser mais eficiente. Se você dá mais auxílio e mais assistência social do que menos educação e saúde, você cria uma população dependente. E aí, isso explica um pouco do atraso do país econômico, especificamente falando. Então, é muito complicado. Discutir o Brasil é muito complexo, né? Você tem regiões aí muito diferentes aí no país. Então, Júlia, pra complementar aqui, você soma, e por fim, né? Você soma aqui a Seguridade Social, esse orçamento de 5 trilhões, com juros da dívida de 1,7, e a Seguridade Social, nós estamos falando de 55% do orçamento. Desse jeito, não tem como sobrar dinheiro mesmo. Ah, Jardinha. Não, senhor, pra fechar. Rodrigo, bom dia. Feliz Natal pra você e pra sua família. A minha pergunta é em relação ao agronegócio. Aparentemente, a gente teve um aumento do PIB em relação à expectativa que a gente tinha pro final desse 2023, justamente em relação aos números do agronegócio, principalmente no primeiro trimestre. E eu gostaria de saber da sua projeção pra 2024. Como a gente vai ter aí os números do agronegócio, se a gente pode esperar um aumento, se a gente vai ter dificuldades. Qual a sua avaliação? Bom, muito bom, Kobayashi. É um prazer te rever aqui, através das telas aqui das câmeras. Bom, o agronegócio foi importante nesse ano de 2023, ele que puxou o PIB pra cima. Porque se dependesse da indústria, do serviço, o nosso PIB seria muito menor. Talvez ali na casa de 1,6, 1,8. Então, o agro veio com bastante força. E o agro nada mais é de um grande esforço do governo, feito lá desde a época do Embrapa, entre outras universidades, que foram aperfeiçoando e fazendo com que a produtividade do agro é excelente, sabe? A forma de colheita, a produtividade de colheita por metro quadrado é case de estudo do agronegócio no mundo inteiro. Agora, pro ano que vem, nós teremos também uma grande contribuição do agronegócio para poder contribuir nesse PIB de 1,5 que vem para o ano que vem. Porque talvez se não fosse o agro, nosso PIB para o ano que vem seria muito menor. E ainda que o governo fale aqui em déficit zero, a gente acho que não vai dar para acreditar nisso não, tá? Porque o próprio mercado já prevê aí um déficit de uns 90 bilhões, por exemplo. Muito bem, Rodrigo. Obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aqui, o seu tempo, nesse 25 de dezembro. Te desejar um Feliz Natal, um ótimo almoço aí de Natal para você e para a sua família e volto sempre. Obrigado, Paulo. Bom Natal a todos e a toda a audiência da Jovem Pan. Valeu, um abração para você.